Comprei o meu primeiro carro de leilão, pessoal. Estou muito feliz, de verdade, e queria compartilhar isso com vocês. E talvez vai ser algo que eu vou fazer uma espécie de negócio, pode virar rotina. Estou pensando em comprar uns carros, revender, não sei o quê, estudar um pouquinho mais sobre leilão. Será que vale a pena mesmo? Será que paga muito mais barato? Vou mostrar para vocês a máquina que eu peguei. Gente, eu achei que foi barato. Barato sim, né? Pelo preço que ela vale. Eu consegui tirar ela por R$ 177 mil no leilão, só que esse carro na tabela FIP é R$ 233 mil. E eu já vi pessoas vendendo na internet por R$ 260 mil, acima da tabela FIP, por R$ 260 mil, R$ 250 mil. Ou seja, é um carro que dá para eu andar bastante, dá para eu curtir bastante. É um carro grande, espaçoso e, ao mesmo tempo, dá para eu fazer negócio. Por exemplo, se eu vender por R$ 210 mil, que é abaixo da tabela, R$ 20 mil abaixo da tabela, eu vou estar ganhando R$ 30 mil, mais ou menos. Então, é de se estudar. Dá para virar um grande negócio. Eu apresento para vocês minha 4x4 Hilux, pessoal. Olha ela aí, que linda. Nem parece carro de leilão, né? Isso você tem que tomar muito cuidado quando você quer comprar carro de leilão. Esse é de financeira. E o que acontece? É quando a pessoa não aguentou pagar, quando você compra um carro financiado, você é sócio do banco. O carro é seu e do banco. Se você não aguentar pagar, o banco pega de volta e manda para leilão. Isso que aconteceu com ela. Ela não tem nenhuma avaria, não está quebrada, não tem nada. Só os pneus que estão um pouquinho gastos, né? Olha só o pneu. Mas dá para andar de boa ainda. Você vê que não tem um risco na pintura, cara. Está bem legal. Já vem com isso o filme. Olha. Vamos abrir ela agora para ver. Banco de couro. Olha só que legal. Banco de couro impecável. Cheirinho de novo. Parece o céu da fábrica. Painelzão ali top, ó. Tem esse apoio aqui, ó. Para você subir nela também, que é mais baixo. Dá para pegar aqui. E já sobe aqui, ó. Olha aí que legal. Vou deixar os papéis aqui atrás. Vamos ver se está tudo funcionando. Porque é a primeira vez. Tem esse risco. Quando você vai comprar no leilão, eles não deixam você ligar o carro. Então, se você comprar e depois ele não ligar, você se lascou, né? Mas a gente deu uma olhada antes. Deve na descrição tudo antes. E vamos ver se a Bateu pegou, né? Essa aqui é de aproximação, ó. Ó. Bateu pegou, hein, tiazão? Esse aqui. E o bom Carraia Lux, como a gente faz muita ação social, ela é um ótimo carro também para pegar, né? Comprar móveis para as pessoas, levar alimentos, essas coisas. É um carro com muito espaço. Diferente do meu outro carro, que é a BMW 8, que eu tinha. Coloquei para vender agora, né? Vou ficar com essa Halux um tempo. E talvez eu, como eu disse no começo do vídeo, faça disso um negócio. Compre e venda carro. Olha só o painel funcionando. Tudo certinho. Áudio desligado e tal. Já tem um GPS próprio dele aqui, ó. Dá para você definir a rota. Tem muita coisa aqui. O áudio, tudo. O câmbio automático. Olha aí, ó. Está funcionando certinho. Vamos ver se a câmera de ré está funcionando? Câmera de ré está funcionando. Certo. Ar-condicionado já está gelando. Está funcionando certinho o ar-condicionado. Olha lá, vamos regular aqui o ar-condicionado. 18, ó. 18 graus. Está tão certinho, né? Está bem forte. Porta-luva também, abrindo certinho. Tudo certo. Carro impecável. Carro impecável. A direção também, ó. Sensacional. Vamos, então, agora botar ela para andar, né? Vamos fazer primeiro. Deixa daí. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Ó, funciona. Bora. Bora. Carro bom, forte, tá tudo funcionando aparentemente, os vidros aqui a gente já testou, todos descem, tudo certinho, o meu aqui também tá descendo certinho, cadê? Só basta prender aí, é muito botão, esse aqui tem mais botão do que o outro carro que eu tinha, e eu achei legal já o sistema do GPS, deve ter algum jeito aqui de colocar o Waze também, né? Deve ter algum esquema aí, depois dá pra configurar, tá ficando por causa do seu cinto, bota o cinto aí, tia, aqui pessoal também tem um carregador por indução, né tia? Parece que é, né? Coloca aqui, mas ele tem aqui uma indução, de indução aqui já, ó. Exatamente, tem aqui já também pra colocar o cabo do celular pra carregar, ó. Não precisa nem comprar aquele adaptadorzinho aqui. Não. Ah cara, e o bom é que é espaçoso, né? Muito confortável. Eu tenho sete filhos, né? Sete cachorrinhos, dá pra levar todo mundo aí. No painel não tem nenhuma luz acesa, né? Aparentemente tá tudo certo, ó. O carro tá novo, hein? O carro parece que tá novo, parece que foi um grande negócio. Vamos dar uma acelerada ali na pista agora, pra ver se ele tá respondendo. O freio também tá bom, tia, ó lá, pisa no freio, ele responde. Ó, dá uma acelerada agora. O freio também é grande, hein? Vai, hein? Você pisa, ela responde. Potente, velho. Potente. O ar condicionado tá impecável. Você viu como é que já ficou geladinho o carro? É geladinho. Você tem que colocar pra fumar ali, ó. Bota aquele aqui. Pera aqui, botão aqui. Sensacional, meu amigo. Gostei, viu Alex? Sensacional mesmo. Aqui também, ó, tudo funcionando normal. Sai aqui alguma coisa. Óculosinho aqui. O espelho tá certo? Tá quebrado? Não? Tá novinho. Olha aí, aqui também, tá tudo certo. Tudo novo, né? Tudo novo. Única coisa que não veio chave reserva. Só veio a chave titular mesmo. Não tem reserva. Se eu quiser fazer uma chave reserva, eu tenho que pagar. Mas, né, pelo preço, 40 e poucos mil, quase 50 mil a menos. Tem um porta-treco aqui, ó. Também, ó, ó o freio. Ó, ó. É pra você ver, pessoal. Nesse negócio de leilão, você tem que observar muito isso. O que aconteceu com o carro, né? No caso desse, como eu disse, foi financeira. Então, a pessoa não aguentou pagar, vai pra leilão. E aí, você consegue pegar um carro que você pagaria, né, bem mais caro, comprando, você compra um carro assim. Pelo preço mais barato, podendo virar um grande negócio também, como eu disse. Aparentemente, tudo funcionando. Olha o somzinho, ó. Tá funcionando também. Ele poderia esperar. O painel tá funcionando, os airbags também tá on, ó. Tá tudo certo. Então, aqui tem o painelzinho com a hora, ó. Também já é clássico da marca, né? Confortável. Confortável. Alto, né? Alto. Pode passar em qualquer lugar. Vai pra sítio, vai pra esses lugares, né? Já é próprio pra isso, né? E isso a gente é bombada. Olha, eu gostei do ar-condicionado desse carro, é muito bom. Olha. Gela bem, viu? Gela muito bem. Chegou a patroa, ó a patroa aí, ó. Vim buscar a patroa em casa pra ver o carro. E aí, gostou? Vamos testar. Bonitão, hein? Bonito, né? E aí, tá bom de dirigir? Tá bom. Nenhum problema até agora. Detectado. Opa. Vamos lá, né? Tem nenhum problema, só o motorista. Só o motorista, que é meu pé de breque, mas tá bom. Pé de breque. Mas tá sensacional. O que você achou do carro, né? Tô gostando, hein? Isso aqui não precisa igual o que a gente tinha lá que é baixinho, que tinha que andar cinco por hora, pra não raspar, né? Pra não pegar, é. É que a gente tá saindo de um carro muito baixo, que era BMW, pra um carro muito alto, que é a Hilux. A diferença é grande. Oxe, gritante. Até pra parar na lombada tinha que frear, passar de ladinho. Isso aqui, vai que vai. Vai, delicadeza. Esse aqui. O somzinho tá funcionando de toca. Isso aqui agora... É rádio, né? A gente ainda com trecho de parada em Pontia, no sentido São Paulo, do quilômetro 26. O carro tá com cheiro de novo. Cheiro de novo. Você viu? Parece que acabou de sair da loja. Acabou de sair da loja. Tá com cheirinho de novo mesmo. A gente já tá dando uma volta aqui no condomínio. Já estamos dando uma volta pra estrear aqui o carro, o condomínio. E aí, foi boa a compra? Foi muito boa a compra. Eu acho que você fez um bom investimento. Bem abaixo da tabela, né? E tem os modos aqui, ó, que deixa ficar o mais forte. Power. E o eco, que eu acredito que seja econômico, né? É, parece, né? É econômico. Aí você aperta aqui, ó, já acende no painel. Ele já fica mais forte. Aqui o eco, ó, já vai reduzir agora. O consumo. O consumo. E ele é diesel, né? É diesel. Então... É o motor aí... Ah, bombada! Nem sentiu. Nem senti mesmo, não. É o motor a diesel, então é o motor bem mais duradouro, né? Vocês já viram um pouquinho por dentro? Nós já andamos aí um pouco, né? Deu pra sentir um pouquinho do carro. Agora vamos ver como é que é a carroceria. Que é uma das partes mais importantes, né? Que eu também quis pegar a Hilux por causa disso. E dá pra gente fazer várias coisas com ela. Como eu disse, dá pra fazer as ações sociais. Dá pra colocar coisas aqui em cima. Vai ter bastante espaço pra isso. E tá perfeito. Olha aqui, ó. A capota dela. Tudo novinha. Tem uns ferrinhos aqui também. Só tá sujo, né? Essa aqui tá suja. Aqui vai dar uma boa lavada aqui atrás. Mas por dentro do carro tava impecável. Não tá sujo nem um pouquinho. E é isso. E aí, né? Tá aprovado? Tá aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Agora me contam vocês aí. Vocês teriam coragem de comprar um carro de leilão? Vocês entrariam numa dessa? Bom, aparentemente eu fiz um bom negócio. Mas só o tempo dirá de verdade se foi um bom negócio ou não, né? Com o passar dos dias a gente andando pra ver como é que ele é, né? Sentir o carro mais. Mas aparentemente não tem um risco, não tem nenhum defeito. Parece que foi um ótimo negócio. Tô muito feliz com a aquisição. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu trago mais novidades aí pra vocês. Talvez eu compre mais alguns carros aí. Revenda, faça rifa. Alguma coisa eu vou fazer. Valeu. Tchau.